Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Simone e hoje é 27 do 4, 2022, quarta-feira. Estou iniciando aqui mais um vídeo, olha, vocês vão enjoar de ver esse jogo até eu finalizar ele, tá? Hoje eu só fiz essas três carreirinhas, tá gente? E gente, antes que eu esqueça, já vai deixando seu like, tá? Se você não é inscrito ainda aqui no canal, te convido a se inscrever, até ativando o sininho das notificações, nas opções todas, pra você se notificar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, como eu tava falando, já fui na escola, já voltei, já tomei meu café e já fiz essas três carreirinhas aqui, ó. Falta fazer três carreiras no verde bandeira e depois eu finalizar com outro verde, tá? Olha, tanto que sobrou. Ele já era mexido, né? Então, gente, ó. Então, aqui, ó. Essa parte aqui desse verde, verde-limão já tá pronto, né? Não, é verde-abacate, eu acho. Deixa eu olhar aqui direitinho. É, gente, essa cor é verde-abacate, eu confundo com verde-limão, porque tem outra marca, tem umas marcas que é verde-limão. E no fial é verde-abacate, aqui na Euro Roma acho que é verde-limão. Ó. Esse aqui é a passadeira, tá? E esse aqui é os dois tapetes menores. Ó, é assim mesmo, por aqui é devagarzinho mesmo que eu vou fazendo, tá? Vocês vão ver até o dia que eu finalizar ele. E hoje também, gente, quero mostrar o que chegou ontem, tá? Eu mando entregar, peço pra entregar, põe o endereço lá do meu trabalho, tá? Lá do supermercado. Porque aqui, às vezes, não tem ninguém pra receber, aí eu, tudo que eu peço pela internet, eu mando pra lá. Ó. Armarinho São José. Eu gosto muito de comprar no Armarinho São José. Eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui dentro, tá? Investir pra o meu ateliê aqui, tá? Pra o meu trabalho. E vou mostrar pra vocês o que que é, tá bom? Então, deixa eu ir lá pra mesa que eu vou mostrar. Gente, vim aqui pra fora, mas acho que não vai dar certo, não, ó. Olha o sol que tá batendo na mesa. A mesa é... é aqui fora, né, na área, porque a cozinha aqui de casa, onde eu tô morando, é muito apertadinha. Coube mal a geladeira com o fogão e o armário, ainda ficou virado no corredorzinho. Muito apertado. Então, eu vou ter que voltar pra lá. Lá pra máquina. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. A hora aqui, ó. Oito e vinte e o sol, ó, tá bem forte. Então, bora lá, tá? De novo. Aqui a iluminação não é muito boa. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha o que eu comprei pra me fazer meus jogos de cozinha, meus panos de prato criativo. Olha, tanto... Se eu não me engano, gente, com... Eu comprei um cartão de crédito e parcelado, eu acho que ficou uns cento e setenta e oito, eu acho. Por causa do parcelamento, né, eu parcelei em três vezes no cartão de crédito. Fica melhor pra mim pagar. Eu não vou pagar tudo uma vez. Mas eu acho que lá tá saindo nove e noventa e nove um... Um rolinho desse aqui, ó. Quando eu comprei, tava nove e sessenta e nove. Aí, quando eu fui olhar agora, gente, tá nove e nove e noventa e nove. Aí, deixa eu ver aqui os que eu comprei. Aqui, ó. Branco. Ó. Largem três e meio. Um branco. Dois. Três. Acho que foi três brancos. E deixa eu ver o vermelho, gente. Queria vermelho desse pequenininho aqui, ó. Mas lá só tinha um. Aí, eu pedi... Comprei esse aqui do xadrez menor, né. Só tinha esse. Aí, eu comprei esse. Aí, eu pedi mais esse aqui. O xadrez maior, tá. Foi um. Dois. Três. 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 Três do xadrez maior. Deixa eu ver aqui. Ó, a cor dele. Noventa e dois, treze. Ele é bem grandinho o xadrezinho, mas tá bom. O vermelho também eu uso muito. E, gente, eu pedi também do... Do preto, ó. A cor noventa e dois, zero, sete. Pedi um. Dois. Parei aqui, porque eu fui diminuir o volume da televisão. Tá muito alto. E dois, né. E três. Aqui, ó. Xadrez menor. Ai, caindo. Saiu o negocinho do preto ali. Ver se tem mais preto. Ai, gente. Olha. Foi quatro pretos que eu pedi, ó. O preto eu também uso bastante. Muito lindo o preto. Queria comprar todas as cores, gente. Olha, o azul, gente. Eu queria daquele menor, que eu fiz daquele jogo de cozinha. Mas não tinha. Só tinha esse grande aqui. O xadrez grande. Aí eu comprei um. Dois. Dois xadrez azul. E eu pedi amarelo também, ó. Pedi dois amarelos. Deixa eu ver a cor dele. A cor noventa e dois, zero, um. Amarelo. Acho que é amarelo ouro. Dois amarelos. Porque esse aqui já tá perdido ainda. Ainda tem um branco aqui, gente. Então, pedi... Eu acho que foi quatro brancos. Foi. Tem três ali, né? Já passei três. Foi quatro. O branco também é bem... Eu uso bastante. Nossa, o celular parou. Recebi uma mensagem aqui. E... Parou o vídeo. Então, voltando aqui, gente. Gente, ó. Esse aqui é verde. Esse aqui não é aquele verde que eu gosto de comprar. Esse verde aqui tá bem mais escuro. Que o verde que eu compro é bem mais claro. Esse aqui tá diferente. A cor dele, ó. Noventa e dois, zero, quatro. E ali na minha caixinha, ali na minha... Na minha prateleira, ainda tem mais viés. Agora, pra eu trabalhar um bom tempo, né? Deixa eu voltar aqui pra caixinha. Os pretinhos. Os pretos é quatro. Quatro pretos. Dois azul. Um verde. Três vermelhos xadrez grande. Um vermelho xadrez pequeno. E os brancos. O branco é quatro, ó. Dois. Três. Quatro. E... Dois amarelos. Depois eu quero comprar mais, né? Olha, tanto de coisa. Ai, que maravilha. Amo comprinhas. Então, é isso, gente. O que eu tenho pra mostrar hoje, tá? Fiz três carreirinhas no meu tapete, tá? No tapete menor, que faltou de ontem. E não sei se eu vou trabalhar hoje mais ainda naquele tijolo de tapete. Ou se eu vou pegar outra coisa. Ou com um pano de prato. Não sei. E o que eu tenho pra mostrar hoje é essas comprinhas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu amo fazer comprinhas. Fazer óleo. Eu vou fazer bastante de ontem cozinha. Bastante pano de prato, né? Então, agora eu tô esperando minhas barrinhas chegar, gente. Vai ser lá do Bazar Horizonte, tá? E as barrinhas vão fazer pano de prato. E pedi uns paninhos também na choupi, né? E quando chegar eu mostro pra vocês, tá? Então, gente. Por hoje é só. Nosso vídeo chegou ao fim. A gente se encontra no próximo vídeo. Fica todos com Deus. E tchau! Tchau!